Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mas eu acho que hoje nós estamos mais de boa tarde. A gente vai dar uma variadinha no horário de vídeos de novo, tá? Então vem com a gente, rosa do deserto, sem competição. Sem competição, a beleza da Look Pink. Só tá aqui pra me ajudar a dizer pra vocês que eu, a Apolônia Grade, estou aqui junto com você, neste canal Apolônia Grade, rosa do deserto, que é o canal mais florido de rosa do deserto do mundo, e o primeiro canal de rosa do deserto do Brasil. Tô te pedindo que dê o like nesse vídeo, e que se inscreva no nosso canal, e que segue aqui comigo pra saber por que rosa do deserto é a planta sem competição. Mostrando de novo aqui essa Look Pink maravilhosa, eu digo pra vocês que rosa do deserto singela, ela sempre tem uma generosidade extra, extrema em floração. Quer uma flor que esteja, sim, encantadora, vai de Look Pink. Vai no site apolôniagrade.com.br e pegue uma pra pôr na sua bancada. E quando eu estudei biologia, numa das minhas disciplinas, que era botânica, eu lembro da minha professora falando que algumas plantas, elas têm uma característica meio biológica, meio química, de impedir a competição. Como assim? Elas dão semente, mas se a semente cair nas proximidades da planta, essa semente não germina, porque a raiz da planta libera inibidores de germinação. Assim, ela faz com que não haja competição com ela de outra planta da mesma espécie. E eu estou teorizando, hoje, que a rosa do deserto também é uma planta que não gosta de competição. Ela tem a capacidade de, pelas raízes dela, impedir que outra rosa do deserto se desenvolva nas proximidades dela. E faz sentido. Ela é uma planta que acumula toda e qualquer água que chega até ela, ela absorve e armazena dentro do caldex. De maneira que, para ela, se tiver duas no mesmo espaço, vão estar competindo. Mas ela não impede a germinação. Olha o que aconteceu aqui. Deixa eu te apresentar hoje isso daqui. Muita calma nessa hora. Calma, calma, calma. Você vai apresentar aí. Eu vou chegar até aí. Então, aqui, eu quero te mostrar que a germinação não é inibida. Não é controlada, porque uma vagem aqui dessa planta caiu e ela germinou. Está aqui um monte de plantinhas. Porém, eu tenho observado muitas vezes, quando eu coloco a semente de alguma planta no vaso onde tem uma planta grande, a planta jovem não se desenvolve bem. Muito pelo contrário. Se a planta germina bonita assim, ela germina e vai, aos poucos, minguando, minguando e ela não chega a se desenvolver, não chega a floração. E eu, muitas vezes, já fiz essa tentativa de ter uma planta grande e eu querer formar três, quatro, cinco plantas jovens ao redor, plantas menores. E o que eu observo, sempre que eu coloco planta pequena, eu já tentei, porque eu tenho vontade de ver. Se eu tenho um vaso com uma planta grande, com caldex bonito assim, e eu tenho esse espaço aqui ao redor, todos os anos, quando eu tenho semente, eu espalho semente, ou quando eu estou replantando as mudas, eu coloco três, quatro, cinco. Sempre pensei em formar, tipo uma floresta, com uma planta maior e diversas pequenas ao redor. Mas, essa tentativa é sempre frustrada. Porque você coloca a semente, a semente germina, vai indo, mesmo que você tenha, que nem aqui, umas cinquenta ou mais mudas jovens, ou apenas uma muda jovem. Pode ser um grupo de cinquenta plantinhas, como você vê aqui, todas de semente, ou pode ser apenas uma planta colocada de mudinha, já germinada, que sempre acontece a mesma coisa. A planta vai minguando, ela não evolui, ela vai diminuindo, e eu nunca tive sucesso de fazer com que, se tem uma planta grande, adulta, no vaso, eu colocando uma outra jovem, ela se desenvolve. Não acontece o desenvolvimento. Ela definha e ela some, desaparece. Quero ressaltar que essa característica, eu observo, e estou me referindo a uma planta grande, que se coloque uma planta jovem, pequenininha, do lado. Não para duas plantas com a mesma idade. Por exemplo, aqui, eu tenho duas plantas enxertadas, mas as duas têm a mesma idade. Então, se eu pegar duas plantas dessas pequenas, vamos lá, meter a mão na massa. Se eu pegar duas plantas dessas pequenas, aqui, peguei a colher para tirar, mas aqui tem raiz. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Calma aí, deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Não vai, não vai, não vai, não mexe ainda. Ai, pode mexer. Ó, eu vou tentar pegar duas plantas que estejam bem assim, ó, juntas. Tenho três aqui, ó. Se eu pegar e colocar as três plantas juntas, com a mesma idade, dessa maneira aqui, eu observo que elas se desenvolvem, tá? As três de mesma idade, elas vão se desenvolver ao mesmo ritmo. Aqui, vamos virar para cá. Aí, o que eu faço? Eu vou tirar todas de lá e vou trazer aqui, ó, no copinho plástico, copinho de germinação, e vou colocar elas aqui. Se eu coloco as três de mesma idade juntas, eu tenho o mesmo desenvolvimento, tá? Ó, e se eu coloco uma, ela vai desenvolver. Agora, se eu tento manter essas plantas aqui, daqui, no máximo, três meses, não tem mais nenhuma aqui. Elas vão minguando. Então, eu estou teorizando, eu estou elaborando hoje a teoria, a hipótese de que uma rosa do deserto grande, ela faça esse controle para não passar por competição. Tipo assim, eu já sou mais velha, e aí vem um jovem com mais energia e vigor perto de mim, competindo comigo, eu não vou ganhar dele na corrida, eu não vou ganhar dele na resistência física, então eu não vou deixar esse jovem chegar até mim. Já se formos dois jovens, nós competimos com a mesma capacidade, com as mesmas condições. Por isso que eu estou apresentando hoje essa teoria. Porque a Iverana chegou aqui e falou, mãe, olha que coisa mais linda. É que amadureceu uma vagem, ninguém colheu a vagem, caiu inteira aqui e germinou tudo. Eu estou com esse monte de planta. E aí eu falei para a Iverana, mas não podemos deixar, senão a gente perde todas essas mudinhas aqui. Então, só para deixar claro, gente, não foi de propósito, tá? Elas caíram. Não, não foi, caiu a vagem, caiu a vagem, tanto que tem os pedaços da vagem aqui, ó, tem todos os cabelinhos. Olha aqui, ó, uma das sementes ainda nem tinha saído, ó, totalmente, a plantinha de dentro da semente. E aí agora nós estamos meio que fazendo resgate dentro. Olha aqui, ó, que raiz bonita que tá, tá vendo? Tá muito, muito boa a germinação aqui. Mas se eu não pegar e fazer isso daqui hoje, ó, vim aqui, tirar todas elas, fazer esse primeiro replantio aqui, ó, eu vou ficar sem nenhuma delas, porque já aconteceu, já fiz de propósito e eu nunca consegui fazer. Eu nunca consegui fazer esse desenvolvimento, sabe? Aqui eu vou recolher elas, vou colocar em copos individuais, mas eu vou fazer outro vídeo na semana que vem, mostrando outras que eu tenho germinadas e que eu coloquei em vaso junto com a adulta, pra gente ir fazendo essa marcação de tempos em tempos e verificar que não há desenvolvimento, tá? Terminaram aqui, já tem alguns dias, elas já tem segundo, terceiro par de folhas e elas têm cada caldex gorduchinha aqui, que estão lindas, por isso é que eu vou tirar elas e eu não vou perder essas mudas, até porque nesse vaso tem uma planta com umas raízes muito bonitas e esta planta aqui, eu enxertei nela só egg roll aqui nas plantas e eu polinizei essa egg roll com plantas de flores muito grandes e eu polinizei com flores escuras, então eu quero muito esses filhotes aqui, tá? E assim, com toda a nossa dificuldade aí nos barulhos e nos ângulos, nós fizemos o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. E mãe, uma última pergunta. Claro. O que é esse papel aí nessa sua planta que você está mexendo nele? Essa minha princesa aqui, ela está usando uma saia, assim, ó. E pra que que eu coloco saia? Gente, por que dá? Vai ser que vai ficar sabendo? Vou contar pra você no vídeo de sábado. Segue comigo que sábado tem vídeo, tá bom? É isso aí. Muito obrigada por acompanhar a gente aqui e admirem comigo a beleza fantástica dela. Look pink. O que que é look pink mesmo, Virana? Sorte rosa. Sorte rosa. Eu sempre falei que era beleza rosa. É sorte rosa. Então... Então passou uma moto. Olha, gente, fala sério. Parece que o pessoal espera a gente começar a fazer vídeo pra vir tirar racha aqui, ó, na Avenida Perimetral. É terrível. Não dá. Pra fazer um vídeo de 10 minutos, a gente gasta uma hora porque depois tem que ficar cortando a passagem dos carros, das motos, dos caminhões e tal porque impede da gente ouvir minha voz. E eu, como câmera, quero pedir desculpas porque o espacinho aqui tá meio pequeno, então o ângulo não tá no meio. É porque não tinha corte, é esse espaço grande daqui, tá? Tem luz, tem sobra, tem que ter vindo. Desculpa pela qualidade do vídeo de hoje.